Eu agradeço esse lugar lindo! Largados e Pelados, a tribo. Apesar do calor sufocante, os machos Alfa Jeff, Hakim e EJ se recusam a mudar os planos. Eles estão cortando madeira há quatro horas e não estão nem na metade do caminho da construção do abrigo. Me dá um minuto. Tudo bem? Eu estou com cãibra no corpo inteiro, principalmente no abdômen, e não consigo fazer parar. Bom, eu vou procurar água. O EJ vai procurar água. O Hakim e eu vamos continuar construindo o abrigo. Que tortura, cara! O lugar é cheio de espinhos e eu estou descalço. Não dá para achar um caminho. Quando eu avanço 40, 50 metros na área pantanosa, aí aparecem essas palmeiras. Está vendo isso? Está dificultando muito. Eu não consigo nem andar no meio de tudo isso. Troca Diablo está na parte mais quente da savana. A única água disponível está escondida em uma floresta de palmeiras espinhosas. EJ! Oi! Olha só, eu cheguei num muro de palmeiras com espinhos. As palmeiras não querem que a gente chegue até a água. Essas câimbras são uma loucura. Se tiver câimbras nas pernas, você está f*** com o cara. Fapo sério. Todo mundo já teve câimbra, mas o Hakim está sofrendo. Ele está tendo umas câimbras muito violentas. Todos os músculos do corpo dele se contraem e ele não consegue nem se mexer. Acaba com o cara. Eu estou preocupado com ele. Espera um segundo. Não se mexe. Eu vou tentar acercá-lo se eu enxergar. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Está bem na minha frente. Ah, estou vendo. Está bem aqui. De novo, vou tentar afastá-lo para o seu lado. Peguei! Vai, vai, vai! Carmo. Nossa comida. Muito bem. Muita gente pode dizer, eu não vou comer esse bicho de jeito nenhum. Só que ele é muito bom e quando você está com fome, é uma delícia. A gente tem nosso pequeno fogão a lenha aqui e a gente está preparando elegantemente uma barata gigante. Delícia. E nosso prato principal é um lagarto sem cabeça. Meu Deus, tem gosto de... tem gosto de manteiga. O jantar de hoje, rabo de lagarto. São três pessoas, mais bocas para alimentar. E eu vou comer até os ossos. Então temos que recolher mais recursos e coisas do tipo. Eu acho que é algum tipo de órgão. A água é uma urgência agora. Eu sei. Após três dias sem água, Laura e Eva decidiram beber do rio Turvo para evitar uma desidratação debilitante. Eu vou ter que engolir essa água. Mas esta água está cheia de bactérias e outros contaminantes e deve ser fervida. Para isso, a dupla precisa de fogo. Ai, merda! Droga, eu quebrei a madeira, olha. Agora eu quero garantir que a gente tome a água. Isso é irritante. Ai... Que coisa chata. Pois é. Ai, bo... Você está bem? Você cortou? Ai, inferno! Ai, abriu feio. Tori chama um médico de campo. Ai, Deus. Nossa. Cara. Eva enfrenta um dilema. Ela corre o risco de sofrer uma infecção ao ter o dedo suturado na mata sem anestesia ou pode abandonar o desafio e ir para o hospital. Esse foi difícil. Nossa, isso não dói tanto quanto desistir. Fora a dor. Caramba. É, eu nem imagino como está se sentindo agora. Nesse lugar já é bem assustador fazer um corte gigante. E mais assustador ainda seria ter um monte de pus debaixo da minha pele aberta. Eu não posso nem pensar em ter algum tipo de infecção. Isso poderia ser o meu fim aqui. Você está bem agora?